Tem uns temas que precisam de uma abordagem diferente para serem mais bem compreendidos. São aqueles assuntos complexos que pedem por um detalhamento maior. Então, foi pensando neles que a gente criou o DOCS, o podcast de documentários do Canal Saúde. Aqui você vai ter a oportunidade de se debruçar mais cuidadosamente nos campos da ciência e saúde. A gente espera que você goste.